Vamos falar de consciência ambiental e sustentabilidade. Esses assuntos são importantes e muito discutidos hoje em dia. Aqui em Sorocaba, o tema faz parte de um programa chamado Educação Climática nas Escolas. A ideia é fazer com que as crianças saibam a importância de cuidar do planeta. Durante a aula, nenhum papel é desperdiçado. Todos os retalhos que sobram das atividades são guardados em um balde para depois serem reutilizados. E os pequenos também coletam lacres e tampinhas de garrafas. Tudo é doado para uma instituição da comunidade. No próximo semestre, os alunos dessa escola, que fica no Jardim Montreal, em Sorocaba, irão aperfeiçoar essas técnicas de reciclagem com o programa Educação Climática nas Escolas. Edson é o responsável pela dinâmica, que tem como um dos objetivos trabalhar a consciência ambiental. O Movimento Escolas pelo Clima foi criado na hora de 2020 e ele tem justamente como função levar a pauta das mudanças climáticas para as escolas. Então, o movimento dá formação e estimula os professores nas escolas, junto com seus estudantes, a desenvolverem projetos, programas, ou aperfeiçoarem projetos que já estão acontecendo, no sentido da gente enfrentar, no sentido do enfrentamento das mudanças climáticas. Como vocês viram, nessa escola, os alunos já têm acesso a atividades voltadas para a preservação do meio ambiente. Mas agora, com esse programa, que já está sendo aplicado em quase 600 escolas do país, os alunos também vão aprender sobre a situação climática. E para colocar os aprendizados em prática na sala de aula, 60 professores passaram por um treinamento. A Denise é uma delas. Essa capacitação foi muito interessante. Nós podemos rever conceitos que nós já tínhamos aprendido e também aprender conceitos novos a respeito de como melhorar o nosso mundo, o nosso mundo físico, para que nós possamos tornar ele assim cada vez melhor para nós, para nossas famílias, para o futuro das próprias crianças. A expectativa da diretora é que a conscientização estimulada na escola seja espalhada fora dela. Todos os assuntos que vão ser tratados nesse projeto dizem respeito às questões ambientais, à coleta seletiva, a esse olhar para as questões da emergência climática do nosso planeta. Então, o nosso objetivo é que dê visibilidade para a comunidade, que a gente consiga trazer esse assunto tão importante para além dos muros da escola. É muito legal e é o que a gente sempre fala aqui, né? A criança, ela multiplica o conhecimento, ela leva para casa. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de projeto é muito bom. Então, esse tipo de projeto é muito bom.